Amor Se dá pra valer Percorrer os caminhos E um doce prazer Se envolver Deixar fluir O sentimento dentro de você E quem disser Que isso é fantasia É porque não sentiu O peito arder em fim Pois nunca se deu Sequer foi feliz É o quadro de ser em marca de gente Vai buscar Quem de fato te deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor E essa mensagem Silva é dezembro Pra você não vegetar O tempo vai buscar Vai buscar Quem de fato lhe deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor E essa mensagem Silva é dezembro Pra você não vegetar O tempo eu não vejo razão Não, não vejo razão Pra se deprimir E deixar de viver O amor Não se deve aguardar Liberta o seu coração E o medo da desilusão Pois amar É se dar pra valer Ver os caminhos E um doce prazer Se envolver E deixa fluir O sentimento dentro de você E quem disser Isso é fantasia É porque não sentiu O peito arder em fim Pois nunca se deu Se quer foi feliz É um quadro negro Sem marca de giz Vai buscar Quem de fato te deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor Que essa mensagem Silva é dezembro E essa mensagem Silva é dezembro O tempo vai buscar Vai buscar Quem de fato lhe deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor E essa mensagem Silva é dezembro E essa mensagem Silva é dezembro No tempo, pra você não vegetar No tempo, pra você não vegetar No tempo